Oi boa tarde pessoal hoje eu irei fazer uma receita de tempero para temperar carnes e frango eu estarei usando o Turbo Chef da Tapué e para fazer essa receita eu estarei usando uma cebola pequena e seis dentes de alho e vou estar usando folhinhas de hortelã e um pedacinho de pimentão que eu tenho aqui vamos começar primeiro onde estão com ele vou tirar essa lâmina devemos ter muito cuidado porque ela é bem afiada agora eu vou tá cortando o tempero vocês podem ver eu já tirei a casca de tudo e piquei grosseiramente porque o Turbo Chef vai triturar eu vou tá colocando agora aqui o alho e a cebola eu vou colocando tudo e depois disso vou colocar o pimentão e caiu um pouquinho aqui mas peguei de novo pode deixar que tá higienizado tudo e vou colocar dá uma rasgadinha só uma pequena rasgadinha nas folhinhas de hortelã ó fechei ó como aquele lacra bem vou começar a puxar aí eu vou puxando vou abrir um pouquinho para vocês verem como é que tá ficando olha só como é que tá ficando mas eu ainda vou triturar mais um pouquinho o cheiro aqui tá muito bom a hortelã pimenta e o pimentão deixa o cheiro maravilhoso eu vou tirar a lâmina com muito cuidado e como eu já disse ela é bem afiada e eu vou tirar a lâmina com muito cuidado e como eu já disse ela é bem afiada e vou jogar tudo aqui em cima não corta corte aqui em cima do frango vocês podem usar uma espátula mas eu prefiro usar a mão para misturar melhor pode deixar que minha mão está limpa aí vocês vão deixar o frango marinando um pouquinho nessa mistura tem gente que gosta de fazer isso e deixar para o outro dia mas hoje eu estou com um pouquinho de pressa e daqui uma meia horinha eu já vou colocar ele na panela e depois vocês vão ver o resultado e agora o franguinho já está quase no ponto na panela eu coloquei o colorau para dar uma corzinha o tomate o sal e a pimenta do reino para terminar de temperar olha só como é que ficou o nosso caldo ficou uma delícia não veja a hora de experimentar eu já provei do caldo eu já provei do caldo o caldo ficou uma delícia tanto que eu resolvi agora fazer um pirãozinho usando esse caldinho aqui para fazer o pirão agora eu irei colocar uma colher de farinha e depois irei pegar o caldo depois disso é só mexer colocar mais um pouquinho depois de fazer o pirãozinho você pode colocar o arroz a galinha e servir que fica uma delícia depois que se usa o turbochefe muitas pessoas ficam na dúvida como limpar ele da maneira correta porque ele tem uma lâmina muito afiada e muitos tem medo de mexer com essa peça eu vou ensinar para vocês agora como fazer a limpeza correta do turbochefe eu faço a limpeza eu vou estar colocando um pouco de detergente e a água coloco bastante água e agora eu vou fechar ele e faço assim vamos ver como é que ficou olha só as peças ficaram bem mais limpas agora é só enxaguar vou tirar a água agora é só enxaguar e para fazer uma limpeza completa vocês também podem estar tirando aqui ou enfiam uma espátula ou uma colherzinha e arrancam e fazem a limpeza dessa parte de cima mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí